Jogos barato em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games, link está aqui na descrição. Eu já fiz isso com poucos jogos aqui no canal, mais especificamente foi com o Persona 5 e com o Demon's Souls e eu queria fazer aqui com o Monster Hunter World, que é um jogo que eu já passei das 200 horas de jogo, então eu já tenho uma propriedade para falar, embora é um jogo muito longo, tem gente que já tem mais de 403 horas, mas eu já tenho uma certa propriedade para falar do jogo, do que eu achei de ruim nele e o próximo vídeo que eu vou fazer sobre o que eu achei de bom. Bom, antes de vocês me criticarem, lembrando que o que eu falo aqui não é regra, é mais a minha opinião, então antes de você dar hate no vídeo, você pode comentar aqui se você concorda ou não e falar o porquê, cara, não precisa dar hate, não precisa dar dislike, é pela minha opinião, para poder tentar ajudar aquela galera que está na dúvida se joga o jogo ou não. Bom, outra coisa é que eu vou falar especificamente do Monster Hunter World, eu sei que tem coisas que eu vou falar aqui que já é da essência do Monster Hunter, mas eu estou falando aqui como praticamente um novato, sou praticamente um novato na série, para novatos da série, ok? Então, eu acredito que quem já é veterano no jogo, não tem muita dúvida em questão de pegar o jogo ou não, né? Isso aqui é mais para a galera que nunca jogou no Monster Hunter, ou já jogou muito pouco, como foi o meu caso, e está na dúvida. Então, é esse foco o vídeo, mais especificamente. Então, sem muita enrolação, já enrolei demais aqui, deixa seu like aqui embaixo para você me ajudar com o vídeo, se inscreve aí no canal se você não é inscrito e me segue nas redes sociais, e vambora ver aqui os 5 pontos negativos em Monster Hunter World. O primeiro ponto aqui é falando como um RPG, o Monster Hunter, ele não apresenta um foco numa história, então, você não tem como esperar uma história bem elaborada do jogo. Se eu não me engano, os primeiros Monster Hunter nem conceito de história tinha, depois que esse conceito foi adicionado. Monster Hunter World tem uma história que explica, basicamente, porque você está ali e o seu objetivo final ali no novo mundo, mas se você está esperando uma história mirabolante, uma história com plot twists, com personagens marcantes, você não vai encontrar em Monster Hunter, porque o foco do jogo não é esse. O foco do Monster Hunter é passar mais uma experiência de gameplay, de combate, de monstros em geral, do que propriamente bolando uma história. Então, se você que é fãzaço de RPG, está achando que você vai ter uma história profunda em Monster Hunter, você não vai ter. Você tem a história, você tem os personagens, mas não é nada marcante, nenhum deles tem uma personalidade forte ou coisa do tipo, que vai fazer você ficar preso e ficar apaixonado por algum personagem e criar uma fanbase por ele. Não, nunca foi o foco do jogo, esse aqui também não é exceção, Monster Hunter World, ter uma história bem elaborada e cheio de detalhes. O foco do jogo é basicamente o gameplay, então eu considero isso como um ponto negativo, né, porque a gente tem jogos aí que tem gameplays bons e tem histórias boas, né. O Monster Hunter, ele tem um gameplay excelente, mas a história dele é marromena. Ponto negativo aqui, que talvez uma pequena parcela de jogadores curtam isso, mas eu acredito que a grande maioria talvez não goste, é o fato da complexidade do jogo. Monster Hunter não é um jogo que vai te dar tudo de mão beijada, não é um jogo que você vai conseguir masterizar em, sei lá, 20 horas de gameplay, não. É um jogo que tem bastante informação, tudo bem que ele não te entrega várias informações de uma vez, igual muitos jogos fazem, né. Muitas coisas vão aparecendo e você vai aprendendo com elas. Mas, Monster Hunter gera muitas dúvidas por parte dos jogadores, existem muitos fóruns aí que a galera fica simplesmente tirando dúvidas, porque é um jogo complexo, não é um jogo muito fácil. Eu, por exemplo, com mais de 200 horas de jogo, aparece coisa que eu simplesmente não sabia que dava pra fazer, ou algum esquema. Isso é bem normal no Monster Hunter, você joga, 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 e tem coisa que ainda você tem determinadas dúvidas, em relação a drop de itens, armaduras, qualquer coisa que seja, aí você é obrigado a procurar dúvidas na internet. Então, é um jogo bem complexo, é um jogo com muitas mecânicas, muitas coisas pra você aprender. Por um lado isso é bom, por outro lado isso também se torna um pouco chato, porque você precisa tentar, né, correr atrás aí e ver o que você não entende, como você faz determinada coisa, o que é melhor pro seu personagem ou não. Então eu considero isso aqui como um ponto negativo, embora tenha gente que considere isso como um ponto positivo, mas o fato é que tem muita coisa em Monster Hunter que eles explicam, mas não explicam em detalhes profundos. Uma coisa bem ruimzinha no Monster Hunter é que o jogo não tem como pausar. Tudo bem, eu que sou um cara super acostumado a jogar Dark Souls, eu já estou acostumado a não ter pause no jogo. Entretanto, o Monster Hunter tem o multiplayer, ele tem o single player. Tudo bem você não ter pause no multiplayer, é óbvio que isso não aconteceria, mas no single player você não tem como pausar. E isso é um pouco ruim, por quê? No jogo você tem missões que são chamadas missões de investigação. Essas missões você consegue matar um determinado tipo de monstro pra pegar o item deles, só que essas missões elas tem um número ali do lado, que é o número de vezes que você pode fazer. E você entra na missão, as missões tem tempo. Então toda missão no Monster Hunter tem tempo, exceto se você for usar a expedição. A expedição você explora o mapa. Mas fora isso, todas as missões tem tempo. Então, se acontecer alguma coisa, você precisa sair, você tem que ou abandonar a missão, se você abandonar a missão você perde ali, no caso da investigação, a vez dela, ou seja, se você tiver 5 missões de investigação, se você sair, você vai ter 4 agora. E isso acaba se tornando um pouco ruim. Se você está no single player, por exemplo, às vezes você precisa fazer uma coisa importante, você poderia simplesmente pausar o jogo e o tempo dele não correr. Porque como a missão tem tempo e você não pode pausar, e você tem que fazer alguma coisa, você vai perder parte do tempo da missão, o que é muito ruim. Então isso aí foi uma coisa que a galera está reclamando bastante. Eu vejo, pelo menos em alguns fóruns, a galera reclamar em questão do pause do jogo no single player. E é uma coisa realmente negativa que o jogo poderia ter adicionado, que deixaria um pouco mais dinâmico, e um pouco mais fácil de você enfrentar os problemas aí do dia a dia. Se não tivesse tempo de missão, tudo bem, cara. Eu não veria problema nenhum em não ter pausa no jogo. Já estou acostumado com isso. Mas, né, como tem tempo, isso se torna um pequeno empecilho. Um dos maiores problemas que eu enfrento com Monster Hunter, que eu vejo muita gente enfrentando, eu não sei se isso acontece lá fora, mas aqui acontece muito, são os problemas de conexão com o jogo. Você, para poder entrar numa sessão, existem várias sessões, né, eu acredito que são no máximo até 16 pessoas por sessão. Assim, essas pessoas ficam como se fossem numa sala, né, online. Só que para entrar nessa sessão é extremamente ruim. Toda hora que você manda entrar, ele fala que não consegue. Você tem que ficar tentando. Eu conheço gente que até hoje não conseguiu entrar numa sessão online, cara. Muito complicado essa questão da conexão. Eu, inclusive, não é minha internet, porque eu possuo duas internets totalmente diferentes, uma da outra de provedores totalmente diferentes, e acontece esse mesmo problema. Uma solução que eu encontrei foi você criar a própria sessão. Você criando a própria sessão, você consegue rapidinho, assim você consegue jogar um online, né. Porque para você pedir ajuda no online, não precisa estar na mesma sessão que a sua. Mas, ainda assim, no online, quando você vai responder pedidos de ajuda, eu geralmente caço monstros por pedidos de ajuda das pessoas. Acontece muito erro de conexão. Às vezes eu mando entrar na missão, ele fica lá mó tempão e fala que não foi possível entrar. Que é meio chato. Então, os problemas de conexão do Monster Hunter, até hoje que eu lancei esse vídeo aqui, os problemas de conexão persistem e são um pouco chatinhos e incômodos. Se você joga offline, isso aí não vai ser um problema para você. E por último, é o sistema base do Monster Hunter. É o que faz Monster Hunter ser Monster Hunter e é o que vai fazer você achar que esse Monster Hunter é o seu estilo de jogo ou não. E isso está no grind. Se você não sabe o que é grindar, grindar é basicamente você matar monstros repetitivas vezes. No Monster Hunter, o sistema de progresso está atrelado à sua arma e à sua armadura. Você não tem força, destreza e etc. Então, você precisa matar monstros para coletar peças desses monstros e essas peças fazer armaduras e armas. Entretanto, nem sempre vem essas peças. Então, você é obrigado a matar o mesmo monstro diversas e diversas vezes, fazendo o tal do grind, né? Eu particularmente, eu cresci jogando muitos jogos de grind, como Mu e Flaife. Então, o Monster Hunter, para mim, foi uma delícia jogar. Eu gosto de ficar matando o mesmo bicho, porque eu vou ter aquela recompensa depois, né? Mas, isso aqui pode ser um ponto negativo para muitos. Eu acredito, mais negativo do que positivo para as pessoas. Por isso que eu adicionei ele aqui nos pontos negativos. Então, você vai ter que matar o mesmo monstro diversas vezes para você conseguir alguma armadura ou arma em questão. O que faz você acabar matando o monstro já no modo automático, que você já pega as manhas dele. O outro problema em questão do grind é no grind do late game, né? Depois que você zera o jogo e você quer fazer a sua build final lá, você precisa grindar muito. É questão de eu matar o mesmo monstro tipo 30, 40 vezes e não vir o item que você quer. Porque no final do jogo, você pode aumentar a sua arma, né? Você precisa de um item para aumentar a sua arma e assim você desbloqueia alguns atributos, né? Você pode colocar alguns atributos extras na sua arma. E para isso você precisa de uma pedrinha lá de riacho e tem uma pedra para cada tipo de arma e o drop é baixíssimo. Fora as joias que você pode colocar os adornos que também algumas tem um drop baixíssimo e isso te prejudica a fazer a sua build. Porque esses adornos e as pedras das armas ajudam a colocar habilidades no seu personagem, né? Então, eles são essenciais para montar uma build e em alguns casos a build não fica totalmente completa porque você não conseguiu dropar. Ainda mais no final do jogo, a repetição e o fato de você matar muitos bichos para upar de level para poder conseguir itens é absurdamente alto. Você vai fazer várias e várias e várias e várias vezes. Isso pode afastar um pouco a galera. Eu particularmente não me incomodo com isso porque como eu disse eu sou acostumado com jogos de grind mas para quem é acostumado com jogos mais aí tipo RPG de quest tipo WoW que você fazia mais quest do que matava monstros repetitivos talvez isso aqui possa ser meio ruim. Não sei. Basta você colocar aí na balança para ver se seria bom ou não. Mas antes de você já chegar me criticando aqui por esse vídeo espera a parte que eu vou fazer dos motivos para jogar o Monster Hunter não se esqueça que eu vou fazer a parte que é um motivo para jogar que não me leve a mal é um jogo muito bom mas os elogios vão ficar para o próximo vídeo. Eu fico por aqui então deixa seu like aqui embaixo se você não é inscrito se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber notificação do próximo vídeo que vai vir. Muito obrigado pela paciência de vocês é nóis e fui.